Este debate, que foi convocado pelo PSD, aqui em Saúdo, para esclarecer perplexidades, e cito o deputado Paulo Rios de Oliveira, na questão da reprivatização da FASEC, não deixa de nos provocar novas perplexidades quando o mesmo deputado nos diz que não faz parte da nossa ideologia, a social-democracia, ter participações do Estado na indústria. Isto, tanto quanto sei, reescreve tudo o que são os livros de ciência política sobre a social-democracia. Acreditava eu que fazia sentido decidir de forma pragmática em que áreas o Estado pode ou não intervir, a não ser que acreditemos, como o nosso colega Carlos Guimarães Pinto, que o Estado é sempre o pior acionista possível, como ele o disse, quando a comparação é com Isabel dos Santos, que pelos vistos é melhor acionista do que o Estado, só não explica como é que a empresa ficou na situação em que ficou. A pergunta que nós devemos colocar, longe de dogmas, de que o Estado é sempre bom acionista ou de que tudo o que dá lucro é para privatizar, é se foi considerada a possibilidade de manter esta empresa numa ótica de reindustrialização que é absolutamente atual no continente europeu e dos serviços que ela pode prestar ao Estado. Porque sabemos todos, sabe, qualquer pessoa que alguma vez tenha tido que vender alguma coisa, que se eu tiver um ativo e disser este ativo é para vender ou para vender, que eu vou vender horas barato, porque evidentemente eu não dou a mim próprio a possibilidade de o manter e de o tornar rentável de outra forma. Portanto, a orientação é uma orientação política de reprivatização da EFASEC ou foi realizado algum estudo sobre as vantagens comparativas entre manter a EFASEC na esfera pública, mantê-la mais prolongadamente ou vendê-la mais rapidamente e logo ao desbarato. Muito obrigado.